Música Coé rapaziada, aquilo na voz, então passa lá na Banzico e compra a sua camiseta do clã Fantasy Death, fica junto com os caveiros no uniforme Não esquece também de passar no nosso canal e se inscrever aí E ativar o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades E vamos aqui então gravar um farm do Halloween de FMS De CZ Scorpion né véi Vamos jogar de engenheiro agora porque nós somos os enjos iguais Vamos ver o que a gente arruma aqui Vou jogar de silenciador né, mapa no escuro Cara, era pra mim ter colocado a PT Pink véi Aquela PTzinha não é de Deus Vamos começar a como? Dando aquela primeira cumprida, porque bateu de frente com os caras no escuro né Aí é tenso véi Eita aquela travada do jogo Não entendi o que aconteceu ali não Não entendi o que aconteceu aqui ó Esse carro demais, mano Se tivesse mais negro nessa sala aqui Já vai começar assim, filhado aqui Que isso mano, não fala isso não véi Olha os diretivos do YouTube ó Então é isso aí mesmo rapaziada Só vamos ficar calado aqui porque eu dei aquela concentrada na sala né Já começamos como? Maroto 15 barra 2 Que isso galera Dá aquele like aí Senta o dedo no like Compartilha esse vídeo aí pra rapaziada E vamos ver se a galera não quitar véi Vai ser top essa sala hein Presguei demais Cara, eu tenho medo de plantar a mina ali Fiquei com medo da minha própria clay né Vamos lá ver o que a gente arruma nessa sala Eu já falei isso um monte de vezes véi Para desculpando porque meu Meu, 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 meu forte não é gravar MVP hein Eu faço mais aquele vídeozinho de highlight Aquele bagulho assim Hum, herói vagabundo Que isso cara Nossa, ele me largou A DS1 de M4A1 padrão Molecada O cara é God God Mano, volta aqui véi Volta aqui irmão Olha o beijo Não, não faça isso Galera, então cara Essa CZ mano Ela tá muito delícia véi Falaram que teve nerf nela Depois da última atualização Eu morri porque o tiro não passou nem cara Eu não acho cara Falaram que o recoil dela aumentou véi Algo assim Acontece Quase sempre né De quando vem O recoil dação E mudar as armas Inclusive mudaram o som de algumas Tem um cara que não é Direito ou esquerda Na real Mudaram o som de algumas armas Eu já fui no No som do tiro do cara Ali era do time Mudaram o som aí Das VAL Das duas AK né 103 e a 47 As CIGs também Principais As 105-1 E acho que as CIG-2 Eu não sei o nome da É de engenheiro Entre outras né véi Teve algumas Mudanças aí Cara dá pra lançar um combozinho aqui véi Se eu pegar um Uma mirazinha Ô galera Desculpa aí Que eu tô com a garganta Meio ruim mesmo Tô Fazendo bastante live lá no meu canal né véi Live longa cara Desgasta falar tanto Galera E agora além de live no meu canal Eu tô fazendo live com o maninho véi Tô abrindo live Que a net dele é muito fraca Então Eu abro a live na play Ele conversa com a galera E a gente Lucra os dois com isso né véi Então quem quiser ver live no meu canal Ou no canal do maninho véi Só se inscrever nos dois aí Meu QWF Deve tá aí na descrição pra vocês E o do maninho vocês já sabem né Ruinho restos o God dos snipes Vamos matar esse cara na parte Acho que nós errou Tem um cara em cima mano Ih rapaziada Não esquece véi Acho que o italiazão não pede Mas Passa no canal da galera do clã Que fica sempre aí na descrição Dá aquela força lá Pra ajudar geral cara Dá só um likezinho nos vídeos Dá aquela assistida marota Não custa nada E Quando você estiver enjoado De ver um player só jogando Vocês podem ir lá e ver véi Vocês vão ver muito lá Clone Armaments Fragmove Partidas também Vamos ajudar geral do clã aí A trazer conteúdo pra vocês A trazer conteúdo pra vocês Aquele ali já era mano Foi mal cara WTF Como assim Não acredito Onde minha granada foi véi Minha granada foi pro além Rapaziada Ih rapaziada Estão falando bastante também Cara Dos vídeos que eu fiz dançando Então véi Ali é uma zoeirinha básica Aconteceu que o primeiro vídeo lá Do A primeira dança Eu não Não tinha feito pro clã Tanto que o vídeo é de lá De janeiro Fiz mais um ano Com os colegas meus aqui Tá ligado Os amigos E a galera Do clã aí véi Aí encontrou o vídeo Cara Ele depois já sabe né mano Caiu na boca do povo Eu tenho que tomar essa van aí cara Pra eu tentar fazer alguma coisa Caiu na boca do povo A galera curtiu E aí naquele calor Das eliminatórias Cara Que diga-se de passagem O clã jogou demais Véi Apresentaram Eu lancei lá véi Se a gente conseguir ganhar Eu faço o vídeo Lançando que a galera pediu Eu vi bastante pedido Do Kuduro Mas também teve alguns Pavo Vittar Mas se Pavo Vittar Você quer me quebrar Né Vocês me quebraram Não vai dar muito pra passar não Pesitaram ali Gravou de Snipes Vamos deitar aqui Vamos passar aqui Não vi a gente Vocês me quebraram Pavo Vittar É demais pra nós Tem um cara ali na esquerda Mano Eu esqueci o outro Pra pegar aquele cara Porque eu não gosto de camper Desculpa aí Se vocês camperam Mas É pessoal Pessoal meu Tá nada contra vocês Tá ligado Que tamo junto Tamo junto E A galera curtiu mano E aí a gente Tá lançando mais aí Se quando bater 20k de inscritos aí Talvez eu pense Mano Talvez eu pense Em fazer Um videozinho Quando o canal do clã Chegar a 19k Já tá mais perto Mas Já fica muito chato Né Sempre que fazer Um cara de inscritos a mais Tem um vídeo meu Dançando lá Vocês não querem me ver Dançando imagina Não seja o forte de vocês Né Porque Meu Deus Eu não vi aquele cara Eu não enxergo nada Rapaziada O jogo no alto No médio Eu sou vespo Sou vespo Sou cego Sei lá o que eu sou Mas eu não enxergo nada Olha o cara mano Olha o cara Nossa Vamos debrair esse cara aqui Vamos recarregar E pegar ele Calma 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 O que é que tá acontecendo Aqui mano O que é que tá acontecendo Aqui velho Mano O que é isso aqui mano Ô Calma aí velho Aí eu bloqueei ali mano Eu não sabia Pô de ir velho E eu tô pensando Também em fazer isso No meu canal Talvez eu converse Aí A gente Bata uma meta No meu canal E poste aqui No canal do clã Quem sabe Meu canal Tá com poucos inscritos Eu dei uma passada lá Quem sabe Com mil inscritos A gente comece A fazer uns Um azuleir insano Mano Eu comecei a morrer Muito O PC O PC Megaturner Megaturner Quero mandar um salve Para aquela rapaziada Que tá Comparecendo nas minhas lives Aí velho Todo fim de semana Eu tô tentando abrir live É um prazer É um prazer né velho Que eu tenho De Sempre tá com a rapaziada Curtindo Vinde lives Essas coisas E galera É isso aí Tô trazendo esse videozinho Aqui porque o Itália Tá sem PC Pediu pra gente gravar Uns conteúdos Joguei uma farmzinha Sunset De Farm Sunset Não farm do Halloween Com a CZ Scorpion A gente viu Que a gente arrumou aí 54 barra 20 Espero que vocês tenham gostado Tô no jogo rápido Porque não achei sala E larga o like aí rapaziada E Chana que é nóis